Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe o provador parte 2, com muitas novidades da nova coleção de primavera e verão. Eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que o link de todas as peças estarão aqui no box de descrição. Lembrando também que nós temos cupom de desconto. 5% de desconto em todo o site da Renner. Lembrando que o cupom é válido somente através do link que eu deixo aqui no box de descrição. Você clica no link, faz sua compra normalmente e ao finalizar você vai digitar Suelen Sato, tudo junto, tudo maiúsculo. E o seu cupom será aplicado automaticamente ao finalizar a sua compra. Espero muito que vocês gostem do provador de hoje. Vamos lá? Gente, faz tempo que eu estava atrás desse vestido, porque a estampa dele é maravilhosa, a modelagem também é legal. Mas eu compraria esse vestido não para deixar ele nesse comprimento, eu compraria para encurtar ele. Porque eu amei esse decote assim, ó, com esse babado aqui. Para quem não tem peito, gente, e para quem tem muito quadril, investe sempre em volume aqui nessa região, porque dá uma equilibrada no look, tá? Eu compraria esse vestido para deixar ele mais curtinho. Acho que ia ficar uma vibe muito legal de praia, enfim, bem descontraído. Esse modelo aqui, especificamente, eu já não usaria ele no modelo mais longo, tá? Ele é numa viscose, num toque bem gostoso. A estampa é de orquídea, ó, olha que coisa mais linda. Num fundo off-white. Achei bem bonito, tem alcinha fina e reguláveis, tem esses babados aqui, ó, que eu acho super bonito, deixa o look um pouco mais sensual também. Eu adorei. E tem a modelagem mais reta, tá? Ele não é tão acinturado, acho que por esse motivo eu cortaria ele e deixaria ele um pouco mais curto. Acho que ia ficar um pouco mais feminino também. Mas é um vestido maravilhoso, a estampa, assim, ganhou meu coração. Peguei ele no tamanho M e ele ficou um pouco grande, tá? Teria que ser o P. Gente, fiz mais uma composição aqui, ó, agora com o Twinset, né? Que são esses conjuntinhos de cardigan com regatinha. Eu não sei se eu gostei muito dessa estampa, achei que deu uma apagada. Não sei se eu curti, tá? Mas a ideia em si é legal, que é trazer praticidade e rapidez na hora de você se arrumar. Mas tá sem ideia de look, pega ali duas peças, que são conjuntinhos, já se veste, tá bem vestida. Eu vou ver se eu acho outros conjuntinhos desse Twinset. Provavelmente vem, sempre vem agora nessa troca de estação, né? De primavera, verão. E mais o tecido, o tricôzinho dele é muito gostoso. É de poliamida com viscose, tem um pouquinho de poliéster, mas é um tecido bem gostoso. Tem esses bordados de coração, ó. Tanto a regatinha, quanto o cardiganzinho. Os botões são douradinhos, bem fofinhos. Mas eu achei que ele me deu uma apagada. Então, eu não levaria por conta disso. Na parte de baixo, eu coloquei essa calça cenoura. Porque calça cenoura é um estilo de calça, assim, que eu acho também muito coringa. Principalmente preta, pra você usar com tudo. Coloca uma camisetinha, pra montar um look casual. Põe uma camisa ou uma blusinha mais arrumadinha, pra você montar um look de escritório. Ou pra você sair. Põe uma blusinha de paetê, não sei, vai pra balada. Então, eu acho uma calça bem versátil. Que atende aí muitos estilos. Fora que ela tá vestindo super bem. Eu tenho uma, e eu uso bastante. Vocês sempre me pedem link dela. Não vai ter. Então, eu vou sugerir, né, pra quem tá em busca de uma. Comprar essa daqui, que tá maravilhosa. Eu peguei ela no tamanho 38. E ela tá perfeita, gente. Tá perfeita, ó. Cintura super alta. É num crepezinho bem legal. E olha como que fica linda de papete, de tênis, de sandália. Você consegue usar do jeito que você quiser. Naquela linha de peças únicas, gente. Eu achei esse macaquinho também super lindo. De estilo regatinho, olha. E quando eu olhei no cabide, eu não tinha curtido muito a estampa. Mas, olhando aqui no corpo, gente, eu amei. É uma estampa neutra. Que ela não traz tanta informação. Mas ela é estilosa. Ela tem aqui o colorido do verão também. Eu achei uma estampa muito elegante também. O fundo, por ser areia, né, nesses tons de palha, de linho. Eu achei que deixou a peça muito mais sofisticada. Adorei. Colocaria uma sandália mais delicada aqui, tá? Não usaria com uma alfapete tratorada. Mas, olha que graça, gente. O comprimento também eu achei muito bacana. Tá um comprimento super adequado. Tem mais barra ainda, se você quiser deixar mais comprido. Ou se você quiser encurtar. Às vezes eu prefiro que o short seja mais comprido por isso. Se você quiser encurtar, você encurta. Senão, você deixa mais compridinho também. Ele vem com o cinto faixa, os botõezinhos aqui na frente. Então, é super fácil de tirar e colocar. O tecido não pinica. Ele tem viscolinho, né? Viscose com linho na composição e algodão. Então, ele não pinica em nada. É bem gostoso. Tem esse decote em meio que dá uma alongada aqui no tronco. Eu amei. Peguei ele no tamanho M. E o M eu achei que vixou bem. Tem bolso atrás e bolso aqui na frente também. Gente, peguei o mesmo modelo de macaquinho, só que agora sem estampa. Só que no tamanho P pra poder tirar o tirateima aqui com vocês. E eu acho que o M vistiu melhor, tá? O P ele ficou mais justo. Não que tenha ficado feio, mas eu acho que ficou marcando mais. E a proposta do macaquinho é você ficar mais à vontade. É, se sentir mais confortável. E esse aqui, ó, tá muito apertado. Eu não achei que ficou elegante, não achei que ficou legal. Ó, é a mesma coisa. Tem bolso na frente, atrás, tem o cintinho faixa. A única coisa é que ele é no azul marinho. E o tecido muda também, tá? Ele é 100% poliéster e tem um pouquinho de elastano na composição. É num azul marinho bem fechado, bem jeans escuro, sabe? Tem esses botõezinhos marrons, combinando aqui com a fivela do cinto. É um macaquinho lindo, mas teria que ser o tamanho M mesmo, tá? Não indicaria pegar um tamanho menor, porque não veste tão bem quanto ele mais larguinho, ó. Trouxe agora, gente, não uma opção de look, mas duas peças básicas que eu acho bem legal ter no guarda-roupa. Eu acho legal investir, porque você consegue multiplicar e usar com várias composições. Primeiro, essa regatinha branca aqui, gente, pra usar, sei lá, embaixo de blazer ou com shortinho em dias super quentes. Às vezes tá na praia, coloca um biquíni, vai pra casa, não sei, coloca essa regatinha por cima. Ela é super linda, ela é tipo liamida, tá? Ela é um tecido muito parecida com as blusinhas da Zara. Ó, ela é mais cavadinha aqui na parte de trás, tá? Não recomendo usar sem sutiã, tá? Porque ela é um pouco transparente por ser branca, mas eu acho que a preta não iria marcar tanto. Mas pra branca, eu sugeriria colocar ou um bojo, ou um sutiã, ou pra usar com biquíni, enfim. Na parte de baixo, eu coloquei essa calça aqui, no estilo de alfaiataria, né? Ela tem um corte cenoura super linda. Ela lembra muito também o corte de calça da Zara, principalmente por conta do cinto, faixa. Ela tá maravilhosa, só que ela ficou grande pra mim. Eu peguei ela no tamanho 40, mas eu dei uma emagrecida, ela ficou bem grande. Mas eu achei linda a modelagem e o tom de cinza. O cinza, apesar do que muitas pessoas acham, né, de usar muito no inverno, ele veio muito forte agora no verão, pra você usar ali naquele estilo mais old money, sabe? Com uma blusinha mais romântica, uma camisetinha branca, enfim. E tá linda essa estampa, né? Lembra muito uma risca de giz, lembra muito um linho, mas não é linho, tá? É 100% poliéster, um tecido muito bom. O cinto também é bem legal. Olha a parte de trás, como é que tá. Ai, é maravilhoso. E eu peguei o tamanho 40, tá? Teria que ter sido 38. E a blusinha, eu peguei ela no tamanho M, o M vestiu perfeito. Gente, queria muito que vocês pudessem tocar nesse vestido. O toque, gente, é tão gostoso. É um vestido de viscose, muito soltinho, muito fluido. Super fresquinho também. Ele é bem fininho, tá? Ele não tem forro. Mas por conta da estampa dele ser mais escura, ele não marca absolutamente nada. Não é nada transparente também. É um vestido bem gostoso, super fluido. Perfeito pra usar agora no verão. Ele tem lástics aqui, ó, na parte do busto. Eu peguei ele no tamanho M, mas também teria que ser P. Ele é pra ser usado assim, ó, no estilo ciganinha. Dá pra usar assim? Dá, mas o decote fica muito fechado. Não gostei pro meu estilo, tá? Eu achei que ele, usando assim, ó, mais jogadinho, mais despojado, estilo ciganinha, eu achei que ficou mais legal, mais estiloso. A estampa também tá super bonita. Lembra muito aquelas estampas da Farm. A Renner investiu bastante nesses estilos de estampas, bem estimativas, bem chegueis. E eu gostei bastante. Tem essa barra aqui, ó, que é um babado. Então, dá bastante fluidez pro vestido. Dá um movimento bem legal pra ele. E eu amei. Peguei ele no tamanho M e pra mim teria que ser o tamanho P. No começo do ano, gente, eu investi num vestidinho da C&A, no começo do ano não, no ano passado, num vestidinho verde. Pra usar, assim, em casa, nos dias mais quentes, pra ficar mais à vontade. E, gente, é muito parecido com esse vestidinho aqui que a Renner trouxe nessa coleção. A única diferença é que era de alcinha. É de alcinho da C&A. E esse aqui é de manguinha com sua princesa. Que eu também gosto bastante. A cor desse vestido aqui também tá bem legal. É num rosa fúxia mais fechado. Ele é numa lese com elastano e poliéster, tá? O desenho, né, todo trabalhado em lese, mas é aquelas lese fake, de máquina. Mas é um vestidinho bem legal. Ele ficou grande pra mim. Peguei ele no tamanho M e teria que ser o P. Porque, ó, ficou... Como eu comentei, eu tô um pouco mais magra. Então, teria que ser o tamanho P pra mim. Mas é um vestidinho bem legal, bem gostoso pra ficar em casa, receber uma visita, ficar à vontade. Às vezes você não tá afim de colocar shorts, um monte de roupa. Joga só o vestidinho e você tá pronta, tá bem arrumada. Adoro. Ele tem aqui essa... Um elástico no ombro. Então, você consegue usar ele estilo ciganinha, que eu adoro. Tá super em alta também. Ou, pra quem quer algo mais recatado, né, mais conservador, só levantar aqui a manguinha. Deixa o decote quadrado, fica super discreto também. Fica lindo. O comprimento eu amei.